O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloca 8 de outubro como data de votação no Senado para a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. Operação da Polícia Civil de Pernambuco prende Deolane Bezerra. Advogada e influencer é suspeita de participar de esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Bens apreendidos passam de 2 bilhões de reais. O Instituto Nacional de Meteorologia mostra que quase 250 cidades no Brasil têm umidade menor ou igual a verificada em grandes desertos. Em Brasília, incêndio ameaça a Floresta Nacional. Uma câmera de segurança registrou um assalto em frente à Assembleia Municipal de São João de Miriti, na Baixada Fluminense, no Rio. As imagens mostram a vítima implorando para não ser roubada. Três jovens caminham enquanto uma moto se aproxima. Um dos criminosos aborda as vítimas e parte para cima de uma delas. Ele agride um jovem e chega a enforcá-lo. As meninas se afastam. A briga continua e o assaltante derruba o jovem, que resiste entregar o celular. O menino chega a implorar ao ladrão para não levar o aparelho. O criminoso consegue pegar o celular, sobe na garupa da moto e foge. A ação durou menos de um minuto. O jovem ficou chorando na calçada e foi consolado por uma das amigas, enquanto a outra procurava ajuda. O caso aconteceu em frente à Câmara de Vereadores de São João de Miriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Militar disse que não foi acionada, mas afirmou que faz ronda constantes na região. Disse também que atua com a Polícia Civil para identificar os criminosos. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília alunos, professores e diretores de 21 escolas que tiraram nota 10 no último ciclo do IDEB. Todas as instituições com nota máxima são da região Nordeste. O indicador avalia o desempenho das escolas e redes de ensino do Brasil. As escolas com as melhores notas no IDEB de 2023 são todas da região Nordeste. O evento no Palácio do Planalto foi um momento para reconhecer a qualidade e o impacto do trabalho dos profissionais da educação na vida dos alunos. São pessoas como a professora Valdênis Alcântara, da Escola Antônia Ferreira dos Santos, de Mucambo, no Ceará. Eu acho que se todos os alunos ficassem dois anos com ela, eu acho que o Brasil daria. O presidente Lula afirmou que as escolas homenageadas devem servir de exemplo para que os investimentos na educação tragam frutos. A escola tem que ser um ponto de atração para que as crianças sintam vontade de ir. Uma outra coisa é que os professores e as professoras têm que estar bem. Agora nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês que motiva vocês virarem nota 10. E o que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país. Em todas. Dois idosos foram resgatados de um apartamento em chamas na capital gaúcha. O fogo teria começado num aparelho de ar-condicionado. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã e as chamas rapidamente se espalharam. Três apartamentos foram atingidos. A Margarete mora no nono andar e por pouco escapou do incêndio. Quarenta e poucos anos, tem gente que mora aqui e nunca teve nada, nunca. A síndica do prédio conta que o fogo começou após a explosão de um aparelho de ar-condicionado. Do lado de fora é possível ver a dimensão do estrago. Janelas foram destruídas. E no bar que fica no térreo do edifício, cacos de vidro e outros resíduos ficaram no chão. Deveria ser mal instalado, não tem as condições precárias do ar-condicionado, aconteceu que prendeu fogo. O prédio tem 32 apartamentos e o incêndio começou no oitavo andar. De acordo com a síndica, um casal de idosos vivia por lá. O homem conseguiu sair, mas ficou queimado. São duas pessoas que foram conduzidas pelo resgate do corpo de bombeiros, que inalaram fumaça. Somente essas. No final da manhã, o fogo foi controlado pelo corpo de bombeiros. Agora, equipes devem avaliar a estrutura do local para garantir o retorno dos moradores com segurança. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a data para a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central. Marcos Amoroso está ao vivo direto de Brasília, tem todos os detalhes. Amoroso, o Galípolo passou os últimos dias fazendo um verdadeiro beijamão, um périplo aí pelo Senado. Imaginava-se que a sabatina inicialmente pudesse ocorrer ainda esse mês, mas, ao que tudo indica, não vai dar tempo. Já tem outra data. Nos conte, por favor. É, que ele tem uma concorrência desleal com as eleições municipais, né? Boa noite a você e a todos que nos assistem. O que acontece? O presidente Rodrigo Pacheco, que é responsável pela data da análise aqui no plenário, disse que Galípolo, a indicação de Galípolo para a presidência do Banco Central, vai ser votada no dia 8 de outubro, logo após as eleições municipais no primeiro turno. Só que, antes de vir aqui ao plenário, ele precisa passar por essa sabatina que você já disse. E, durante essa semana, assim como todas as pessoas que são sabatinadas aqui, seja indicação para o Banco Central, para o STF ou para outras autarquias, ele já está passando de gabinete em gabinete cumprimentando os senadores. Porém, a sabatina ainda não tem data. E isso vai depender do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Wanderlar Cardoso, que é do PSD de Goiás, para marcar essa data. A gente lembra que Galípolo, ele é atual diretor do Banco Central e foi indicado pelo presidente Lula. Caso ele seja aprovado, ele vai substituir Roberto Campos Neto, que é o atual mandatário do Banco Central e foi indicado ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro. Atualmente, o presidente e os diretores do BC têm um mandato fixo de quatro anos e eles podem ser reconduzidos ao cargo, caso o presidente da República, em exercício ali naquele momento, assim deseje. Durante a sessão de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ele preferiu marcar essa data para depois das eleições, porque assim os senadores já vão estar de volta em Brasília e vão poder concentrar todos os seus esforços na análise da indicação de Gabriel Galípolo. Vamos ouvir o que disse o presidente. Quero aqui fazer, obviamente, sem nenhum tipo de antecipação, de discussão, do nosso reconhecimento sobre a boa qualidade do indicado, o qual conviveu conosco aqui, inclusive discussões relevantes, como da reforma tributária. E, naturalmente, nesse tempo, terá o Gabriel Galípolo a oportunidade de estar com todos os senadores e senadoras para apresentar o seu pensamento sobre a política monetária, os seus pensamentos para o Banco Central do Brasil. Uma densa neblina que cobriu o céu do litoral paulista paralisou a travessia de balsas e suspendeu a navegação no porto de Santos no início da manhã de hoje. Segundo a Marinha, a visibilidade ficou abaixo dos 500 metros, o que tornou as operações impraticáveis. O porto foi reaberto às 10 horas. Já as balsas voltaram a operar por volta das 8 da manhã, quando a visibilidade melhorou. Hora de conversar com o nosso Igor Silveira. Igor, finalmente parece que tem uma frente fria chegando por aí. Não sei se vai ser tão fria quanto aquela última, mas talvez nos dê alguns dias de alívio desse calorão. Sim, essa frente fria tem uma passagem rápida, mas ela começa já a partir de amanhã. Boa noite para você, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, essa frente fria que passa pelo sul do país vai ser responsável pela instabilidade e pela chuva no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o que chama a atenção é a queda nas temperaturas. Olha, em Bagé, o município do sul gaúcho, a temperatura mínima amanhã começa na casa dos 5 graus e a máxima não passa dos 18 graus. Com a chegada dessa frente fria, São Paulo também sente a queda nas temperaturas. A máxima amanhã não passa dos 25 graus. Na sexta-feira, 24 de máxima, mas a partir de sábado volta a subir. 28 graus e domingo pode chegar na casa dos 30 graus novamente. Amanhã no Rio de Janeiro, as temperaturas também seguem altas. O tempo fica bem ensolarado. A máxima pode chegar na casa dos 33 graus amanhã. Belo Horizonte marcando 35 de máxima e Vitória no Espírito Santo, 30 graus. No interior nordestino, o dia segue seco e quente, mas no litoral, o sol aparece entre as nuvens e pode escapar chuva em pontos isolados. Na região norte, não muda muita coisa. O tempo segue em estado em toda essa área mais escura aqui do mapa. Só que as temperaturas seguem altas por lá. Olha, a máxima pode chegar na casa dos 37 graus em Manaus. A mesma temperatura segue para Cuiabá, com 37 graus, só que lá não tem previsão de chuva e o tempo segue seco e quente. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. A gente estava até comentando hoje, parecia calor do Egito hoje aqui em São Paulo. O Brasil está vivendo a maior seca dos últimos 70 anos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje, mais de 240 cidades registraram umidade relativa do ar menor ou igual a do deserto do Saara na terça-feira. Essa baixa umidade tem se misturado à fumaça das queimadas registradas em vários estados. E com isso, a vida de milhares de pessoas é afetada. O clima desértico tem castigado principalmente os moradores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Tocantins e do Distrito Federal. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para quem vive nessas regiões, onde a umidade do ar ficou abaixo dos 10%. E no céu, nem sinal daquela que poderia nos salvar. Em Brasília, por exemplo, não chove há 136 dias. Aqui, a umidade do ar chegou a 7%. Um recorde que obriga a população a buscar socorro de todas as formas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, é sinal de alerta para qualquer um. E a situação fica pior quando a fumaça das queimadas começa a impactar dentro das casas. Aqui na casa da Júlia, por exemplo, ela deixa dois umidificadores ligados, toalhas molhadas espalhadas por todos os cômodos e a janela fechada. Parece que fica abafado, né? Mas é desse jeito que ela consegue respirar melhor. Ameniza. Mas é o que eu falo. É toda hora a gente repondo que acaba bem rápido a água. A toalha seca em instantes. Em Minas Gerais, a capital, Belo Horizonte, entrou em alerta vermelho de baixa umidade. O aviso do IMET significa grande perigo de incêndios florestais e problemas potenciais para a saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade está encoberta por uma névoa de fumaça. E por causa da seca, as turbinas de uma das maiores hidrelétricas do país, a Santo Antônio, que fica em Rondônia, está operando com apenas 14% da capacidade. O anúncio feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, pode impactar diretamente a vida de 45 milhões de pessoas. Nesse cenário, os incêndios se multiplicam. Segundo o INPE, 139.303 já foram registrados desde o início do ano. A maior parte é considerada criminosa. Há dois dias, a Floresta Nacional em Brasília arde em chamas. Até agora, um espaço equivalente a mil campos de futebol já foi destruído. Nós tivemos uma informação através de um chacareiro, que é uma hora que limita a Floresta Nacional, que três pessoas estavam circulando justamente na área onde começaram os focos de calor e, consequentemente, os incêndios. Com isso, a gente começou a perceber uma sequência de focos sendo colocados dentro da Floresta Nacional. A ministra Marina Silva esteve hoje na Comissão de Meio Ambiente do Senado e pediu a união e a ajuda dos parlamentares para vencer esse momento crítico. Uma parte dos incêndios dentro de terra indígena, unidade de conservação e as áreas federais é de responsabilidade do governo federal. Mas a parte dentro das fazendas, da iniciativa privada, das áreas estaduais, é dos governos estaduais. Então, é fundamental que haja um indicativo desse esforço. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino marcou para o dia 19 uma reunião com governadores e com a Advocacia Geral da União para discutir o assunto. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que depois de corrigir dados, a bandeira vermelha voltou para o patamar 1. Isso quer dizer que o reajuste na conta de luz será menor. Nesse patamar serão cobrados R$ 4,63 para cada 100 kWh consumidos. No patamar 2, a cobrança para cada 100 kWh consumidos é praticamente o dobro. A diretoria da ANEEL definiu que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição e cálculo das bandeiras tarifárias. São Paulo registrou em agosto o pior mês para queimadas no Estado desde o início da série histórica em 1998, segundo dados do INPE. Por causa desse aumento, 80 parques paulistas foram fechados temporariamente. Muito calor, pouca chuva e ar seco. Uma combinação que ajuda o fogo se alastrar. Os incêndios colocam muitos animais em risco. Alguns morrem por causa do fogo e outros conseguem fugir. Edmara recebeu uma visita diferente. Três filhotinhos de saruê. Eu localizei no fundo do quintal. Acho que foi atacado por cachorro, né? Porque tinham quatro filhotinhos mortos e esses três estavam vivos. Com o anúncio da chegada de um período longo de estiagem e para focar no combate às queimadas, o governo de São Paulo decretou fechamento temporário de 80 áreas de preservação. Os parques ficarão fechados até o próximo dia 12. A reabertura só será autorizada se as condições climáticas forem favoráveis e o risco de incêndio diminuir. O Parque do Juqueri, na Grande São Paulo, é um dos que ficarão temporariamente fechados. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Por quê? Porque daí não é só os animais, é as pessoas. Eles estão pensando nas pessoas também que vêm visitar o parque. Se tiver um incêndio, é muito grande. Até correrem para poder agilizar, vão cuidar do incêndio e as pessoas que estão aí dentro. Em 2021, o parque teve cerca de 85% da área queimada num incêndio causado por um balão. Os bombeiros levaram quatro dias para controlar o fogo. Além das rondas nas unidades de conservação, a Fundação Florestal realiza monitoramento com a ajuda da Defesa Civil, das prefeituras e dos produtores rurais. Assim como a gente tem utilizado muito a ferramenta do drone, para conseguir detectar potenciais riscos, potenciais criminosos e também para entender como o fogo está se comportando. Para evitar incêndios com o tempo seco, vale o cuidado. Muito cuidado na hora de jogar bituca de cigarro. para denunciar aquela pessoa que você vê que está soltando um balão ou que está atiando fogo na mata. E um incêndio de grandes proporções que começou ontem à noite atingiu a Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Uma nuvem de fumaça se espalhou pela região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado, mas o território segue monitorado. A Serra das Areias é uma área de proteção ambiental formada por 136 propriedades particulares. Leolane Bezerra vai passar a noite de hoje na cadeia. A influenciadora foi detida em uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A repórter Eduarda Lapenda tem mais informações sobre o assunto. Oi Eduarda, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que assistem o RedeTV News. Exatamente, Leolane Bezerra vai ter que passar a noite aqui na Colônia Penal Feminina, mas conhecida como Bom Pastor, localizada na região metropolitana do Recife. Ela... Ela vai passar por uma audiência de custódia amanhã, e aí um juiz deve decidir se ela realmente vai continuar presa ou se vai responder em liberdade. A influenciadora foi uma das pessoas presas na Operação Integration, deflagrada hoje pela Polícia Civil de Pernambuco em parceria com polícias de outros estados. Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão aqui em Recife, na Paraíba, em São Paulo, em Paraná, em Minas Gerais e em Goiás. Confira na reportagem. A ação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A operação gira em torno de uma organização criminosa que atuava através de jogos de azar, tanto jogos lícitos como jogos ilícitos, e na lavagem de dinheiro para poder se usufruir desse dinheiro ilegal que eles tinham condições de arrecadar. Deolane e a mãe, Solange Bezerra, estavam em um hotel na região central do Recife quando foram presas. Elas foram trazidas para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o Depatre. Aqui, Solange passou o mal e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Deolane realizou o exame de corpo de delito no IML e foi encaminhada para uma penitenciária feminina. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços da influenciadora num condomínio em Barueri, na Grande São Paulo. Ao menos um carro de luxo foi apreendido na mansão dela. Pelas redes sociais, a advogada se manifestou por carta escrita à mão. Disse que sofre uma injustiça e que a família está sendo perseguida. Ao todo, durante a operação, foram expedidos 19 mandados de prisão, além de 24 de busca e apreensão. Dezenas de imóveis, embarcações, veículos de luxo, joias e até uma aeronave, que já foi do cantor Gustavo Lima, foram apreendidos pela Polícia Civil. Também foram bloqueados, dos investigados, mais de R$ 2 bilhões. Em Boa Viagem, zona sul da capital, a polícia prendeu Darwin Henrique da Silva Filho, empresário de uma casa de apostas online. A empresa dele patrocina times de futebol. Outros mandados foram cumpridos na Paraíba, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. 170 policiais participaram da operação. Um esquema ligado a jogos de azar, tanto jogos legais como jogos ilegais. E para que esse dinheiro dos jogos ilegais pudessem circular, esses valores pudessem circular no mundo financeiro, eles faziam a lavagem de capitais. E é exatamente em cima dessa lavagem de capitais que a gente está atuando hoje. Deolane ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. A advogada, que se tornou influenciadora digital, também colecionava polêmicas envolvendo até o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Empresária, advogada e influenciadora digital. Deolane Bezerra ficou conhecida depois da morte do marido, o funkeiro MC Kevin, em 2021. O cantor caiu do quinto andar de um hotel da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde o casal, que morava em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, estava hospedado para um show na cidade. Desde então, ela participou de um reality show e passou a ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, onde já acumula mais de 20 milhões de seguidores. O que achou estava errado? Depois da morte de MC Kevin, Deolane começou a colecionar polêmicas. Uma delas, também no Rio de Janeiro, levou a polícia a investigar a influenciadora por ligação com traficantes da Vila do João, uma das favelas do Complexo da Maré. Em fevereiro desse ano, Deolane publicou nas redes sociais uma foto usando um colar de Tiago da Silva Folle, o TH da Maré, apontado como chefe da quadrilha que controla a venda de drogas no conjunto de favelas. A foto foi feita durante o baile da Disney, onde Deolane estava acompanhada da irmã. Na época, ela admitiu que usou o colar. Deolane também já foi acusada de ser advogada do PCC. Ela foi contratada para defender Márcio Silva de Oliveira, o Fatioli, morto em confronto com a Rota em maio desse ano. Ele era responsável por coordenar o tráfico de drogas para a facção paulista no centro de São Paulo. Na época, Deolane afirmou que não advogava para nenhum grupo criminoso, e sim para pessoas. Em 2022, mais polêmica. A empresária foi alvo de um mandado de busca e apreensão e teve dois carros de luxo, relógios e outros bens confiscados pela justiça. A ação investigava uma empresa de apostas online, na qual Deolane teria feito publicidade. Ela também negou as acusações. Após a prisão de hoje, a irmã de Deolane afirmou que a influenciadora é vítima de perseguição. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez. Mais uma vez, eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência. Custe o que custar. Minas Gerais voltou a registrar morte por coqueluche depois de cinco anos. É o segundo óbito pela doença no país em 2024. O primeiro aconteceu no Paraná. A cobertura vacinal está abaixo da meta do Ministério da Saúde. A morte por coqueluche aconteceu em Poços de Caldas, no interior de Minas. A vítima foi um bebê de um mês e 23 dias. Ele morreu no dia 19 de julho, mas a causa do óbito só foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde na última sexta-feira. O avanço da doença preocupa as autoridades. O número de casos confirmados em Minas Gerais aumentou de 14 em todo ano de 2023 para 121 nos primeiros meses de 2024. Em todo o país os diagnósticos saltaram de 216 para 608 alta de quase 200%. É uma doença potencialmente grave principalmente para os lactentes para aquelas crianças abaixo de um ano de idade. Quanto menor a idade maior o risco de complicações. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada por uma bactéria. A principal característica são as crises de tosse seca que podem se agravar. Principalmente em crianças menores tem aqueles guinchos respiratórios e a criança fica às vezes tossindo como uma frequência em várias salvas e faz um quadro inclusive de cianose e às vezes pode até perder os sentidos. Pode levar a complicações de pneumonia e até a morte. O controle da coqueluche é feito através da vacinação. Aqui em Minas Gerais a imunização do público-alvo está em 83% abaixo da meta do Ministério da Saúde que é de 95%. As crianças devem tomar três doses da vacina pentavalente nos primeiros meses de vida. Depois é indicado um reforço aos 15 meses e outro aos 4 anos de idade com a tríplice bacteriana. Mulheres grávidas também precisam da proteção após a 20ª semana de gestação. Elas são seguras, testadas, a gente já usou elas há décadas, tem usado elas há décadas com muita segurança e com isso conseguimos controlar as doenças. Mas sem esse reforço dos pais responsáveis em checar o cartão de vacina a gente não consegue que a doença deixe de retornar para o nosso meio e levando as crianças ao adoecimento. Thaís fez questão de garantir a imunização durante a gestação do Heitor. O cartão de vacinas do bebê de 7 meses também está em dia. Ele já tomou duas das três doses iniciais. É muito importante os pais se conscientizarem nisso. Por amor aos seus filhos, se eles amam os seus filhos, realmente eles têm que se importar com a vacinação também. No Rio de Janeiro, os dias ensolarados em pleno inverno têm proporcionado uma experiência diferente, uma expedição para apreciar as baleias jubarte que nessa época do ano, durante o período de migração, dão um verdadeiro show em águas fluminenses. Um passeio contemplativo que respeita a natureza. A expedição começa cedo em busca das visitantes ilustres que aos poucos começam a dar o ar da graça. Um espetáculo no litoral carioca. As baleias jubarte vivem na Antártica, mas entre maio e outubro costumam passar pelo Rio de Janeiro rumo a Abrolhos, no sul da Bahia, em busca de águas mais quentes para procriar. A viagem de aproximadamente 4 mil quilômetros pode durar um mês. A estimativa é de que no ano passado 27 mil baleias tenham passado por aqui. A aparição de baleias jubarte no Rio de Janeiro é comum nessa época do ano. E a cada migração elas têm aparecido em maior número. Antes caçavam as baleias, né? E desde os anos 70 a caça foi proibida no Brasil e na maioria do mundo. Então a população brasileira está se recuperando. Cada ano estão nascendo mais filhotes e então vai se recuperando. Além disso, os filhotes que estão nascendo desde os anos 70 já não sabem que ia existir a caça. Então eles já não têm medo de chegar tão perto da costa como eles chegavam antes. O passeio também oferece uma visão privilegiada da cidade maravilhosa. Mas para apreciar toda essa beleza é preciso seguir algumas regras. Primeiro, é proibido nadar com baleias e golfinhos no Brasil. Então não podemos entrar na água em nenhuma hipótese. E segundo, é que podemos chegar a 100 metros de distância de uma baleia. Quando chegamos nessa distância colocamos o motor em neutro porque em neutro a hélice não gira então não tem perigo de machucar a baleia. A gente não quer causar nenhum impacto negativo para a baleia muito pelo contrário. A gente quer que essa atividade traga a sensibilização das pessoas para proteger a baleia. Quem assiste ao espetáculo de perto se encanta com a experiência. A coisa de ir no mar aberto de entender um pouco mais também o silêncio do mar ficar ouvindo a natureza e entendendo onde está a baleia esse rastro que ela deixa que inicialmente também não conhecia achei muito interessante e muito fofo assim, muito bonito é uma coisa que a gente está no meio de uma cidade como o Rio de Janeiro e super perto pode ir ver baleias assim, é bem bacana. O presidente Lula sancionou duas leis que reconhecem o arraial do pavulagem e o festival de Parintins como manifestação da cultura nacional. É festa de boi na ilha Parintins é a magia da cultura popular Considerado o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo o festival de boi bumbá de Parintins é marcado pela tradicional disputa entre caprichoso e garantido A festa que ocorre há 58 anos é realizada na última semana de junho Cada boi é representado por uma cor garantido pelo vermelho e caprichoso pelo azul Ao sancionar o projeto o presidente Lula destacou que o reconhecimento é importante para divulgar a festa para o mundo Hoje é um patrimônio cultural brasileiro mas a gente pode fazer com que seja reconhecido pela Unesco a gente pode fazer com que ganhe uma dimensão internacional O presidente também sancionou a lei que reconhece o arraial do pavulagem realizado nas ruas de Belém do Pará entre junho e outubro Pavulagem é uma expressão usada para algo bonito que gosta de aparecer assim como o pavão A música as coreografias e o chapéu com fitas coloridas são elementos da festa que também homenageia a cultura do boi-bombar O prazo para eliminar os lixões no Brasil terminou o mês passado mas a meta está longe de ser cumprida É desse lixão na região do Cariri próximo a Juazeiro do Norte que o Lucas Souza tira o próprio sustento há mais de 20 anos Se fechar aqui nós temos que ir para a rua catar Assim como o Lucas outros catadores dependem do lixão para sobreviver A minha opinião é que não fecha aqui aqui é meu ganha-pão é melhor do que trabalhar para os outros aí na rua Aqui é nosso ganha-pão Se for pegar e fechar o lixo nós vamos ganhar o curso de jeito nós vamos ganhar nosso ganha-pão A gente precisa esse serviço aqui A preocupação tem sentido uma vez que os lixões deveriam ter deixado de existir no Brasil no dia 2 de agosto é o que determinava a Política Nacional de Resíduos Sólidos uma lei de 2010 que tinha 2024 como prazo limite mas a meta está longe de ser cumprida O país ainda tem mais de 1.500 lixões ativos O descarte inadequado produz mal cheiro atrai insetos e outros animais causa doenças e contamina a natureza Temos vários problemas de saúde que podem acontecer desde os problemas alérgicos leptospirose problemas muito sérios de respiração além de poluição do lençol freático Cada pessoa no Brasil produz cerca de 340 quilos de lixo por ano um total de 80 milhões de toneladas segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais E para manter o emprego de trabalhadores que ainda tiram do lixo o sustento a alternativa pode ser as cooperativas para tratamento dos resíduos secos como esta em Fortaleza Nosso trabalho tem um grande impacto ambiental e social para a cidade de Fortaleza porque é através da catação da reciclagem que milhares de famílias na cidade no interior vivem e mantém suas famílias dignamente daqui dá para tirar para pagar o aluguel água e a luz se alimentar Deolane Bezerra negou em depoimento à polícia agora à noite qualquer envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens disse que a renda mensal de um milhão e meio de reais vem do trabalho como empresário empresária e influenciadora Imagine passear pela galáxia ver as estrelas e planetas bem de pertinho sem sair do chão Pois é São Paulo ganhou mais um planetário e o novo espaço fica na zona sul da cidade Toda a experiência fica no centro educacional unificado de parelheiros que traz também um sistema de projetores astronômicos de última geração Um céu tomado por estrelas que parecem estar ao alcance das mãos um passeio pelo universo visitando diversas galáxias Essa experiência será possível com o novo planetário de São Paulo em parelheiros na zona sul da cidade Logo na entrada os desenhos de astros e planetas chamam a atenção Na parte interna a mais surpresa as cadeiras são inclinadas além do normal um conforto a mais para os olhos Esse é o primeiro planetário no mundo a contar com o projetor Astérium Premium de 35 centímetros de diâmetro capaz de projetar as estrelas do céu em uma cúpula de até 18 metros e já nas primeiras apresentações encantou as crianças de uma escola pública Eu gostei muito das partes que mostrou as estrelas os desenhos das estrelas Amei Foi muito legal porque fala sobre galáxias essas coisas Acho que foi as estrelas Acho que ela foi muito perfeita Eles veem as estrelas e um céu que eles não estão acostumados a ver então sempre que abre o céu eles batem palmas ficam muito felizes gritam E por aqui aulas mais interativas e imersivas já estão garantidas e ver o movimento dos planetas a gente pode aumentar ampliar os planetas em combinação do astério com os projetores digitais são oito projetores digitais no pé da cúpula e eles fazem todos os desenhos todas as imagens que a gente vê Obrigado pela sua companhia é uma ótima noite para você Boa noite até amanhã Tchau